do que você já fez da onde você veio o que você fez e que nem eu falei pra você não, mas é verdade, pô mas vamos falar a verdade tem orgulho dos filhos lógico, pô meus filhos tem que ter orgulho e assim a educação a gente já vê o seu jeito de falar tranquilo imagino que seus filhos devem ser super educados mas aí você olha assim tem que falar mas antes tem orgulho de mim e ela não sabe brincar que nem eu falei pra você ela foi pra todos os programas que ela faz ela ganha ela é tipo assim ó gente, quase todos, tá? é que ele é ah não, quase todos ele é meu parça então, é tá, os que não ganhou era programa que não dava pra ganhar era só pra participar mesmo a fazenda? sete vezes já fui chamando mas não vou por quê? é perigoso eu ir, né? do que? da sua imagem ou do? da minha franqueza olha aí, eu me amarro na sua franqueza ah, mas até sou muito eles me chamam direto porque eles sabem qual é que é você não manda recado? não perigoso deixa quieto com quem com quem você já teve assim uma desavença assim no mundo da música ou ou famoso assim que nem você fala que você não manda recado? é, eu não posso falar mas ninguém sabe ah, os mais chegados sabem você falou aqui um dos seus convidados que vai vir aqui só olhando pra sua cara assim ah, é? mas que já passou aqui ou que vai passar que eu te falei? vai passar eita você vê falei, ah, é? e eu olhando pra sua cara assim ah mas eu nem percebi graças a Deus eu nem deixei então, então quem é que na minha sequência assim então, então tá bom a gente não vai contar o santo mas a gente pode contar o milagre? pode o que que aconteceu então? por que que você teve essa desavença? a mina é folgada por que? porque é folgada acho que não pode uma vez eu falei com o ex dela falei, oi pro cara ah, não fala com o meu ex não sei o que eu falei, ah, mano vai tomar no seu mande ela tomar você mandou ela se ela tivesse na minha filha eu ia dar uma cabeçada no nariz dela na moral você tá de brincadeira nossa que hora que ela vai passar aqui? vai depois te conta cara, não conta agora depois conta quem é não, não mas eu já sei quem que é é ela mesmo eu vou te falar a hora que isso, é ela mesmo cara meu mas assim aí qualquer coisa que falava tipo, a gente tava de boa e qualquer coisa que falava ela ah, porque eu não sei o que eu falei, ah, mano vai, cuidado aí eu já eu já não e aí se eu encontrar no lugar só olha assim de lado eu já tive alguma treta com alguns artistas os artistas aí que você se sentiu você se sentiu em algum momento você que é uma pessoa que sabe quem você me lembra assim nessa sinceridade vou falar assim parece a Jujô Todinho tipo, também não manda recado a galera fala ah, Valência você vai fazer muito sucesso eu não vi a Jujô eu falei gente, a Jujô é Jujô eu sou eu e a Jujô chegou agora mano eu sou sincera antes da Jujô sim, exatamente mas assim isso me lembra porque são pessoas você, a Jujô que transparentes não manda recado tá Jujô eu Jujô e Tchau.